Olá, seja bem-vindo ao Panorama da TV Assembleia de Minas Gerais, que agora chega ao YouTube. O nosso primeiro programa de 2021 é dedicado às mulheres. Nós queremos se refletir sobre como a vida profissional e pessoal das mulheres se modificou durante a pandemia do novo coronavírus. As convidadas são a socióloga Tica Moreno, da Sempre Viva Organização Feminista, e a doutora em Ciência Política Viviane Gonçalves Freitas, da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política. Nós ouvimos também depoimentos de mulheres que nos falaram como está a rotina delas nesse período tão estranho. Todas as entrevistas foram feitas pela internet. Bom, eu queria agradecer a Tica pela presença, por nos atender, também a Viviane. Queria começar perguntando para a Tica. Tica, a gente percebe que as mulheres estão com uma grande sobrecarga, seja no trabalho, na vida pessoal, uma sobrecarga enorme durante essa pandemia. Como é que, na sua visão, elas estão lidando com isso? Oi, Fernando. Fernando, é muito interessante você falar que a gente percebe agora essa sobrecarga das mulheres. O que a gente tem visto é que a sobrecarga das mulheres é uma constante nessa sociedade que a gente vive, porque a gente já vive numa situação que tem pouco apoio social do Estado, das políticas públicas, pelo conjunto do trabalho doméstico e de cuidados que acaba sendo responsabilidade das mulheres na sociedade brasileira. E na pandemia isso ficou muito evidente, porque com a necessidade do isolamento, isso, com a interrupção do funcionamento presencial das escolas também, muitas partes da vida passaram a se concentrar nas casas. E, bom, o que a gente tem visto, então, é mais intensidade de trabalho. A gente fez, na nossa pesquisa, a gente conseguiu medir isso, as mulheres dizendo que aumentou a quantidade, a intensidade do trabalho doméstico, com as atividades básicas do cotidiano de uma casa, que são a limpeza, a preparação da comida e também os cuidados das pessoas. Então, tudo isso aumentou durante a pandemia, com as mulheres se sobrecarregando ainda mais e se virando para conseguir cuidar da vida, numa situação também de aumento da pobreza. Acho que isso é uma outra questão que se coloca, que as mulheres estão tendo aí que se virar na pandemia com uma diminuição estrondosa da renda. Nós, no Movimento de Mulheres, a gente tem visto, não, a gente tem feito um intenso trabalho de solidariedade nos bairros, várias organizações populares têm organizado a solidariedade em periferias, também no campo, para garantir as condições básicas de vida, para garantir acesso ao alimento, para garantir acesso a produto de higiene pessoal, para garantir acesso à informação. Então, acho que a gente tem duas dimensões, né? Uma dimensão das mulheres dentro de casa, intensificando o trabalho cotidiano e também uma dimensão mais coletiva, mais comunitária, também com muito protagonismo das mulheres, digamos, um cuidado ampliado, né? Um cuidado que vai para além da família nuclear e que se expande para a comunidade. Perfeito. Viviane, como é que você vê essa questão? A Tica coloca uma série de questões, e aí você queria acrescentar alguma coisa nessa questão dessa sobrecarga? Sim, Fernando. É interessante a gente perceber que, segundo os dados do IBGE, em 2017, a gente já tinha uma diferença entre homens e mulheres no tempo semanal médio de dedicação a trabalhos domésticos. Os homens dedicavam metade, 10 horas, mais ou menos, e as mulheres 20. Então, isso em 2017, né? Quando a gente ainda não tinha pandemia. Agora, isso aumentou muito. Principalmente porque, como a Tica ressaltou, cabe às mulheres, nessa organização da sociedade que nós temos, desempenhar essas funções. Não é algo, por ser mulher, a gente não nasce com essa função no nosso registro de nascimento, mas é algo que, na sociedade, se coloca como natural às mulheres. Como se, desde criança, então, não é à toa que as meninas são dadas bonecas, eletrodomésticos de brinquedos, ensinam a brincar de casinha, fazer comidinha, a cuidar de uma boneca como se fosse um filho, uma filha. Enquanto aos meninos, é dado outro tipo de brinquedo, né? Por exemplo, carrinho, bola. Então, quando a gente chega à vida adulta, essas duas diferenças de criação entre meninos e meninas, está muito evidente, né? Na formação nossa como adulto. E na pandemia, justamente, pelo que a Tica já falou, tudo virou para dentro de casa. Então, as mulheres que já desempenhavam funções, e a gente sabe que desempenhando a mesma atividade profissional, até com mais nível de formação educacional, as mulheres já têm uma diferença salarial em relação aos homens. Na pandemia, muitas foram demitidas. As mulheres negras, o agravamento dessa desigualdade é ainda maior. Se a gente aprofunda nas diferenças entre as próprias mulheres, as mulheres negras de periferia vão sofrer muito mais, e se aí a gente traz algumas profissões específicas, como as empregadas domésticas, que a gente já tem nesse profissional, né? Trabalhador doméstico, 90% são mulheres, e dessas, 60% são mulheres negras, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Como que a gente viu esse percentual de mulheres sendo colocado numa linha de frente, porque era um trabalho que, por mais que muitos falavam que tinham dispensado as trabalhadoras domésticas, né? Elas ficavam sem receber. Então, a vulnerabilidade também é muito maior. E aí, só para ilustrar isso, a gente tem o caso da Mirce e do Miguel de Recife, né? Que o Miguel morreu enquanto a mãe passeava com o cachorro da família. Pois é. Eu queria mostrar para você, Viviane, a Tica já conhece, claro, uma pesquisa feita pela organização que ela trabalha, que é a Organização Feminista Sempre Viva, que entrevistou 2.600 mulheres no Brasil, em que elas falaram justamente como é que elas estão vivenciando essa rotina de sobrecarga. Veja só alguns resultados. 50% das mulheres entrevistadas passaram a cuidar de alguém na pandemia, sejam crianças ou idosos. 72% afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia dentro de casa. 42% das mulheres responsáveis pelo cuidado de outra pessoa o fizeram sem o apoio de pessoas de fora do núcleo familiar. 65% disseram que a responsabilidade com o trabalho doméstico e de cuidado dificulta a realização do trabalho remunerado. 41% das mulheres que trabalharam durante a pandemia afirmaram que o volume de serviço aumentou. E 40% afirmaram que a pandemia e o isolamento social colocaram em risco o sustento da casa. Bom, queria voltar a conversar com a Tica. Na pesquisa, Tica, que vocês fizeram, uma das coisas que me chamou a atenção nela é em relação a essa questão do cuidado. Aumentou muito a necessidade da mulher dar conta do cuidado da casa, dos filhos, às vezes dos pais. Enfim, como é que você vê essa questão? Isso era previsível, surpreendeu vocês? Na verdade, assim que começou a pandemia, a gente, por ser uma organização vinculada ao movimento de mulheres, a gente já começou a escutar os relatos das mulheres de várias partes do país, desse aumento da necessidade de cuidado. E justamente porque o grupo de risco, entre as pessoas do grupo de risco estão os idosos, essa foi uma questão, uma preocupação aí que já se demonstrou desde logo ali do início, porque o que é necessário fazer até para idosos que não são, digamos, dependentes para as atividades cotidianas de higiene, de alimentação, por exemplo, idosos que, enfim, têm uma vida, digamos, autônoma no cotidiano, para ficar em casa durante a pandemia, muitas mulheres assumiram tarefas do cotidiano dessas pessoas, tarefas realizadas fora, essa questão do monitoramento, a gente sabe, com a nossa pesquisa, a gente coletou os dados no início da pandemia, era no final de abril, início de maio, a gente já está nessa situação há um ano, quase, e o que a gente viu foi que também tem impactos, o isolamento também tem impactos na saúde mental das pessoas, então, acho que tem essa dimensão do cuidado, muitas vezes invisibilizada, que acho que a pesquisa deu conta de mostrar, que é justamente essa necessidade de monitoramento, de atenção, de contato, mesmo quando isso é virtual, isso estou dizendo para os idosos. E, bom, para as crianças, ficou super evidente, porque a gente tem uma situação que as crianças, a cobertura de creche no Brasil ainda é muito desigual, mas a gente, a creche atende as crianças de 0 a 3 anos, e depois a educação infantil a partir de 4, 5, e daí a gente tem uma cobertura maior. E aí você imagina o que é dentro de casa, as crianças dessas idades aí, até 10 anos, a gente diria, precisando de um monitoramento e um acompanhamento permanente, digamos, dos adultos, ou das crianças mais velhas, seja para as suas atividades cotidianas, seja para brincar, seja para não se machucar, seja para aprender ou conseguir ficar na frente da tela do celular acompanhando algum conteúdo da escola. Então, uma série de questões que são fundamentais para que a vida daquela criança seja possível, e isso as mulheres assumiram. E como a pesquisa mostra, e esse ano de pandemia também consegue mostrar para a gente sempre, as mulheres estão fazendo tudo ao mesmo tempo. E a gente também tem essa questão que a Viviane trouxe, da desigualdade entre as mulheres e das condições para fazer tudo ao mesmo tempo. Uma coisa, por exemplo, uma mulher que está no teletrabalho, no trabalho remoto, durante a pandemia, que tem o seu computador, e aí que a criança tem um computador para assistir as aulas da escola, ou um celular dedicado a isso. Mas o que a gente viu é que em muitas famílias, primeiro, o acesso da internet é precário, mas em muitas famílias só tem um aparelho, um celular. Então, como é que arranja esse tempo nesse cotidiano das famílias, das mulheres? Então, o que a gente viu foram dimensões do cuidado, muitas vezes ocultas, invisíveis, ficando mais evidente na vida das mulheres e na percepção geral da sociedade durante esse período de pandemia. Viviane, uma outra questão que ficou muito presente na pesquisa é a questão econômica. As mulheres dizem que trabalharam mais e, ao mesmo tempo, estão mais preocupadas com o sustento da família. Tem uma certa contradição aí, né? Então, Fernando, a contradição, na verdade, ela só foi aprofundada nesse período de pandemia. Como eu falei anteriormente, a gente já tem várias pesquisas, inclusive IBGE, PNAD e outras instituições que mostram que as mulheres, se a gente somar o trabalho dentro de casa, né? Que é considerado o trabalho não remunerado com o trabalho da função que ela desempenha de acordo com a sua profissão, a gente percebe uma dedicação das mulheres a funções muito grandes. E quando a gente fala exatamente da função do cuidado, por mais que a nossa legislação hoje assegure a igualdade entre as pessoas no mercado de trabalho, quando a gente percebe isso na prática, não é bem assim. Então, a gente já tinha relatos e pesquisas de mulheres que sofriam discriminação por ter filhos. Enquanto isso, não é uma questão para homens no mercado de trabalho. E com a pandemia, já que a gente já vai ter as crianças, idosos e outras pessoas que dependam de um cuidado de outra pessoa dedicado, feito por mulheres, é claro que muitas empresas, já pensando nisso, que as mulheres vão ser aquelas que vão fazer essa função do cuidado, então, a gente não quer uma pessoa que vai ficar dividida. Então, a gente quer uma pessoa em dedicação total, a hora que a gente precisar, mesmo que ela esteja em casa, com várias outras atividades acontecendo em paralelo. Então, muitas das mulheres foram demitidas ou tiveram a carga de trabalho, desculpa, a carga de trabalho a mesma ou até maior, mas o salário reduzido. E isso muito em função de considerar que essa função do cuidado não é algo a ser legitimada como parte da nossa vida. A pandemia nos mostrou que não dá para a gente separar a nossa vida particular, o nosso dia a dia em casa, do nosso trabalho. E quem separa isso, na maioria das vezes, são os homens, porque a eles não é cobrado, inclusive, o levar filho ao médico, o acompanhar na escola, em reuniões, e quando fazem, ai, que bonito, né? É um pai exemplar. E a mãe, geralmente, é tratada como obrigação. Pois é, para a gente ilustrar tudo isso, a gente ouviu alguns depoimentos de mulheres que falaram um pouco como é que está sendo o seu dia a dia e essa sobrecarga na rotina durante a pandemia. Vamos ouvir. Eu sou mulher, sou mãe, trabalho fora, sou esposa, sou filha, tenho dois filhos e estou passando por um momento muito difícil durante essa pandemia. É o isolamento social, nos trouxe diversas perdas, mas, sobretudo, para nós, mulheres, está sendo um momento muito difícil. Manter a saúde mental da família e a nossa saúde mental com o fechamento das escolas, o trabalho em casa, com a família em casa, a gestão da casa, as aulas online e muitas outras coisas sobrecarregam as mulheres. E eu me sinto extremamente cansada. Eu trabalho no dia a dia com máscara em 95, com face shield, com capote, são instrumentos de precaução que a gente não usava anteriormente. Isso interfere negativamente na minha rotina de trabalho, porque eu canso muito mais. No final do dia, eu estou geralmente com dor de cabeça, eu estou realmente cansada, porque não é fácil você atender 20 pacientes, toda paramentada. Então, isso realmente mudou de forma expressiva a minha rotina. As queixas de dor, elas reduziram muito, e as queixas de problemas emocionais estão prevalentes. E isso também sobrecarrega. Eu falo que hoje eu sou mãe, eu sou cuidadora, meu filho está sem escola, porque ele estuda em escola municipal e todas as escolas são fechadas. Então, assim, eu sou cuidadora, eu tenho que ensinar para ele da maneira que eu consigo, eu preciso cuidar a casa e eu preciso ser mulher também, né? Que é uma coisa que eu não estou conseguindo hoje em dia. Eu falo assim, que tem não sei quanto tempo que eu não paro para poder cuidar de mim, sabe? Chega no final do dia, eu estou esgotada, eu não quero saber de mais nada. E a Juliana mesmo, mulher, vai ficando descanteio, né? Pois é, eu queria voltar com a Tica para a gente conversar. A gente teve aí três depoimentos de três situações diferentes. A mim chamou muito a atenção esse depoimento da Juliana, que fala que a Juliana, mulher, está ficando um pouco, um pouco, né, desaparecida em relação a tantas outras funções que ela tem que exercer. O que mais chamou a atenção aí, Tica, no depoimento dessas mulheres? Nossa, Fernando, tudo. Assim, porque a gente, cada vez que a gente ouve a experiência de uma, o relato de uma, a gente consegue enxergar várias outras, vários pontos em comum, sendo mulheres tão, cada uma numa tarefa, num trabalho, numa função, né? Uma das questões que a Juliana trouxe aí no final é justamente, tem justamente a ver com o que a Viviane contava sobre a jornada de trabalho das mulheres, do trabalho total das mulheres. E vou contar para vocês uma coisa que acontece no movimento popular de mulheres, que a gente faz muita atividade de reflexão sobre isso, perguntando para as mulheres sobre o cotidiano delas. e a gente vê cada vez mais que as mulheres realmente não têm tempo para si, elas são as que dormem menos na família, são as que acordam mais cedo, vão dormir mais tarde, não tem tempo para nada. Se a gente ouve relatos, por exemplo, de mães, assim, na minha pesquisa do doutorado, inclusive, essa foi uma questão, uma entrevistada colocava isso, né? Ela falou assim, nossa, o dia que eu consegui tomar um banho sem a minha filha chorar, sem ser interrompida para a minha filha, ou seja, um banho, tomar um banho do começo, meio e fim, um momento só para ela, que foi o máximo, assim. Então, eu acho que todos esses relatos, eles deveriam servir, contribuir para que a sociedade percebesse que a gente está, de fato, vivendo há tempos uma crise de cuidado, que sobrecarrega, as mulheres, que impacta as mulheres do ponto de vista da saúde mental, como uma das entrevistadas colocou, que impacta, assim, de várias dimensões, principalmente, as mulheres que fazem, que assumem essa responsabilidade sem nenhum apoio público, sem nenhum apoio social, sem nenhuma política pública. E a gente deveria considerar que isso é uma questão econômica, de fato, porque a gente está, de novo, enfrentando uma situação no Brasil com essa beira do colapso, esse número estrondoso de mortes pela pandemia da Covid-19, que coloca uma contradição entre o que é o crescimento econômico e o que é a saúde salvar vidas. quando a gente vê que, a partir da experiência das mulheres, que se não tem cuidado da vida, não tem economia possível, não tem trabalhador para trabalhar, não tem trabalhador alimentado, limpo, enfim, e com a saúde mental necessária para trabalhar. Então, essa contradição, essa separação entre economia e saúde, economia e vida, ela não deveria acontecer. e quando a gente olha para a experiência das mulheres, a gente tem mais condição de pensar sobre isso, pensar as alternativas para essa situação. Olhando, por exemplo, a segunda entrevistada, que expressa isso, as mulheres são a maioria dos profissionais de saúde. Então, a gente está falando da sobrecarga das mulheres dentro de casa, mas a gente também precisa considerar que as mulheres são a maioria dos profissionais de saúde, que as mulheres negras também não pararam porque trabalham tanto, na linha de frente, como enfermeiras, auxiliares de enfermagem, mas também na limpeza terceirizada dos estabelecimentos, dos hospitais. Então, no final das fontas, quando a gente fala sobre o cuidado a partir da experiência das mulheres, o que a gente está vendo é que as mulheres trabalhadoras sustentam a economia, só que isso é ocultado, isso não é considerado. E são essas mulheres que ganham menos, são essas mulheres mais precarizadas, enfim, tudo isso que a Viviane já trouxe para a gente. Então, esses três depoimentos, assim, me mobilizam muito, me tocam muito, porque cada vez que a gente escuta uma mulher falando sobre o que está acontecendo na vida dela, a gente consegue ver que isso não é só uma coisa de cada uma das três, isso é uma questão generalizada. e uma sociedade que se pretende baseada em relações de justiça ou uma cidadania de respeito à vida, deveria considerar isso na hora de definir as políticas públicas. Pois é, a gente tem mais dois depoimentos ainda de mais duas mulheres que falaram para a gente um pouco da sua experiência. Nossa saúde emocional e física, ela tem ficado à prova. o que mais me desagrada disso tudo é realmente a falta de contato físico, de não poder ter esse contato mais próximo com o paciente, com os amigos, de não poder apertar a mão, abraçar, dar um beijo, então isso me incomoda bastante. Mas eu queria deixar uma mensagem positiva que passado um ano do início da pandemia, eu acho que, como eu, muitas pessoas agora sabem que são muito mais fortes do que imaginam. ter uma família unida e emocionalmente saudável é extremamente importante. A gente recebia muita ajuda de outros profissionais, então a escola nos ajudava muito na tarefa de educar as crianças, de formá-los. A gente conseguia receber outras ajudas externas porque alguém podia vir na sua casa te ajudar a fazer alguma coisa. Era mais fácil nesse sentido, a gente estava habituado a receber o maior número de ajudas e a nossa rede de proteção social também ela era mais ampla. E eu particularmente vejo que há um descaso, sabe, dos nossos responsáveis por lidar com a situação e encontrar uma solução que seja coletiva. Aí, individualmente, eu aqui na minha casa tenho que me virar nos 30 para poder dar a solução a um problema que é coletivo. Bom, a gente viu aí duas posições, eu queria falar agora com a Viviane, a Carla tem uma posição que fala justamente da importância da família e dos laços afetivos, do toque, do afeto, e a Ana coloca uma questão mais geral, mais coletiva de como os nossos governantes estão preocupados com essa situação que atinge a todas as mulheres. Como é que você vê essas falas, Viviane, se quiser comentar dos outros depoimentos também, fica à vontade. Fernando, eu não separo as duas falas delas de agora. Para mim, elas têm muita ligação porque quando a gente pensa que todos os problemas de dentro de casa têm que ser resolvidos única e exclusivamente pela família, a gente tira do Estado a responsabilidade por políticas públicas. A gente não pode esquecer que a autonomia das pessoas o direito de você ter do seu tempo como o caso do banho que a Tica falou da mãe, você ter o direito ao seu tempo livre a tomar decisões que têm a ver com a sua realização pessoal, não só vinculada à formação ao cuidado doente, seja ele criança ou adulto, idoso. isso tudo parte de você entender que o ambiente familiar ele não pode ser fechado em si, então é necessário sim haver a política pública ou as políticas públicas, porque aí a gente tem uma gama necessária, seja sobre creche, seja sobre renda mínima, seja sobre a valorização das mulheres no mercado de trabalho, seja por essa igualdade nos direitos e aí vai muitas e muitas que a gente pode ir falando. Quanto a isso de a gente ter uma perspectiva distinta de cada uma das mulheres, todas as cinco que falaram elas são profissionais de classe média, ainda não apareceu, não sei se vão aparecer outros depoimentos também no programa, mas a gente não tem nenhuma, por exemplo, trabalhadora doméstica, caixa de supermercado, balconista, trocadora de ônibus, motorista de aplicativo, outras funções que estão muito longe de seguridade social, carteira assinada, direitos formalmente preservados, e que foram as pessoas mais afetadas na pandemia e as mulheres estão muito nessas categorias. Então, a gente precisa entender também como que essa pandemia, e eu já falava antes, impactou de formas diferentes, escancarou e aprofundou as desigualdades, inclusive, entre as próprias mulheres. A gente, se a gente for pensar, como eu falava, das trabalhadoras domésticas, as diaristas mesmo, que trabalhadoras domésticas, a gente tem desde 2015, 2016, a igualdade de direitos com outras categorias trabalhadoras, apesar disso estar na lei e muitas vezes não ser cumprido. Mas, se a gente pega as diaristas, que não têm carteira assinada, porque elas vão em várias casas, uma vez por semana, então, mais fragilizadas, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande, e isso é, inclusive, falta de pagamento durante a pandemia, muitas receberam o auxílio emergencial do governo, outras não, e as crianças sem escola, então, até a alimentação que elas tinham nas escolas, faltou. E aí, a gente olha um outro lado, por exemplo, de pesquisadores, algumas instituições fizeram levantamentos online com pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo. e só dando um panorama mais amplo, a maioria das pessoas que conseguiram cumprir o seu papel de pesquisadores no sentido de escrever artigos, de apresentar trabalhos de conclusão de pesquisas, relatórios, foram homens, e as que mais tiveram problemas para cumprir esses papéis foram mulheres com filhos e negros. Então, está aí uma diferença significativa que a gente não pode desconsiderar quando a gente fala de mulheres. Isso mesmo. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, eu queria passar uma pergunta final para as duas, que é basicamente falando também do trabalho da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai realizar durante a Semana da Mulher uma série de atividades abordando diversos assuntos que a gente conversou aqui no programa, outros assuntos também que a gente não conseguiu colocar, e um dos assuntos são os desafios das mulheres durante e também depois da pandemia. ou seja, a pergunta final que eu gostaria que vocês resumissem um pouquinho a resposta basicamente é a seguinte, o que vai acontecer daqui para frente? O que essa pandemia ensinou e modificou ou pode modificar na vida das mulheres daqui para frente? Tica. Pensando que o futuro tem a ver com o presente, a gente está no 8 de março, perto do 8 de março, o que o movimento de mulheres está reivindicando para agora, para o momento da pandemia é a manutenção do auxílio emergencial, ou seja, a volta do auxílio emergencial no valor que garanta a autonomia econômica das mulheres e das suas famílias. As mulheres estão reivindicando vacina, a gente não pode falar de futuro se a gente continua banalizando e normalizando essa quantidade de mortes, então, o eixo do movimento de mulheres para esse momento é auxílio emergencial para todas que precisam e vacina para toda a população. Então, isso já coloca uma perspectiva de horizonte que traz para a gente a necessidade do Estado intervir na sustentabilidade da vida. Isso tem a ver com mais apoio do Estado, mais política pública para a reprodução social, para o cuidado das crianças, para o cuidado de idosos, para garantir a segurança e soberania alimentar. Então, todas essas são questões que, a partir da experiência, dessa vivência durante a pandemia, o movimento de mulheres está trazendo com muita força. Isso significa uma mudança na política, porque o que a gente tem visto em âmbito federal é uma política que vai contra a vida e o que as mulheres estão defendendo é a vida. É a vida com condições, com saúde mental, com liberdade, com tempo, com igualdade, sem violência. Para isso, o Estado tem que se comprometer também com a sustentabilidade da vida, o cuidado e a igualdade. Perfeito. Viviane? Então, Fernando, é preciso olhar para as mulheres não só com o olhar de que elas têm que desempenhar a função do cuidado. novamente como se isso fosse natural por sermos mulheres. É preciso que o Estado assuma o seu papel de gerenciamento dessa vida pública, mas ao mesmo tempo vinculada à casa, aos cuidados, à atenção a pessoas dependentes desse cuidado mais próximo. o auxílio emergencial ele é fundamental para manutenção básica da vida. A gente impedir que pessoas se alimentem, é impedir que pessoas tenham o mínimo de dignidade quando a gente não preza por esse auxílio. E realmente é um auxílio, porque seja 600, 650, 200 ou 250 reais, quem passa por um supermercado sabe que isso não faz uma compra significativa. Não é o sustento ali 100% mantido. É uma necessidade de manutenção da dignidade básica. E isso é função do Estado, sim. Perfeito. Eu queria agradecer muito a Tica e agradecer muito também a Viviane por essa entrevista. Nosso programa termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até a próxima edição.